E aí rapaziada beleza vai vendo aí vai vendo olha só onde eu estou Olha só onde eu estou meus cria Olha aonde eu estou Olha onde eu estou rapaziada no que eu gosto de chamar história de ouro porque história de ouro Pressione para pegar o telefone setinha para cima para pegar o telefone use o telefone para detornar ou explodir setinha para visualizar a lista de contatos cadê detonar Já falo com vocês rapazes olha que história maravilhosa cara temos que lembrar isso Ó estou aumentando no cofrezinho aqui aonde tem toda a grana recolha dinheiro Estamos aqui na série de ouro rapaziada que é a história do GTA 5 em breve vamos ter lançamento aí do novo GTA então temos que lembrar um pouco como surgiu a história aqui do GTA né mano começo de tudo história maravilhosa e viu que é ele aí agora eu acho que vamos mudar para o l out a tal out mudei mudei agora tem que tirar no cidadão aqui ó já era tchau obrigado é que eu só jogava no console tá rapaziada eu não jogava no computador tô jogando no computador pela primeira vez agora tô vazando aqui que é baixa não de que explode estou no lugar errado aqui não é bom lugar ficar não vai explodir tudo rapaz ixi maria explodiu foi tudo vambora 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 tchau polícia tchau 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 obrigado tchau obrigado tchau obrigado cadê vamos avançando né mano vamos avançando vamos avançando tá ficando meio embaçado mas eu tô indo tô indo tô indo bora acaba com ele cê é louca cheiro comigo é poucas e eu já ia tentar revistar aqui achando que era o gta achando que era o bora bora a este maria tava achando que era o gta roleplay cara bora para o carro bora para o carro bora para o carro cara nossa que saudade de jogar essa parte de novo cara só jogava no console saudade jogar de novo acelera esse carro maluco quando você joga mano você vai vendo coisas que você nem nem lembra que aconteceu tô ligado isso está maravilhoso ao trevo local você é louco filho vixe matou o piloto menos um para pegar dinheiro para nós vambora acelera peguei o p1 nossa rapaz vambora acelerar esse carro acelerar o carro tem polícia atrás maluco polícia na frente tem polícia na frente rapaz eu tenho até de fácil xistss lixima ele troca se chamou com quem? dinheiro é lamenta имо decida tudo chega bolter 8 1 b esse Ei, nós podemos ir dessa forma, no chopper! Ei! Segue ao plano! O que? Segue ao f*** do plano! Vamos! Onde está o helicóptero? Puta merda, caralho! Vou ver lá atrás! Tomou o tiro! Caraca, o tiro era pra ir no Trevor! Atirou no Michael! Porra, foi atingido! Ai meu Deus! Você precisa ir, Trevor! Não vou deixar você, Michael! Deus, eu não vou morrer! Vou sangrar até morrer! Vai lá! Não! Chegou a polícia, rapaz! Muita polícia, doido! Muita polícia, o que eu faço? Eu vou embora! Vou correr! Muita polícia, maluco! Tá louco! Vou vazar! Meu Deus, não atire! Cadê os helicópteros? Eu não sei o que você está falando! Vem lá, Ricky! Ele é f*** doido! Vem lá! Não, Deus, me ajuda! Vem! Vem! Isso é louco, cachoeira! Vem! Muita polícia! Ele fugiu! Ele fugiu! foi fugindo agora já apareceu anos depois né ah não primeiro foi um funeral não é um bom cidadão ele não morreu de morte de um herói mas ele era um homem nosso senhor foi é o funeral do maicon mas o maicon não morreu logo mais a gente vai descobrir aí isso aí é o maicon ele vem no próprio funeral mas nós sabemos que você vai mostrar a glória ao nosso amigo você é louco hein x você é doido cachoeira cri 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 seu filho james ele é um bom filho aí seja anos depois ó ele tá falando do filho dele hum ele tá numa terapia olha e aí eu não tenho as possibilidades que esse filho tem quando eu era o seu idade eu já tinha sido em prisão duas vezes eu roubou bancos eu roubou porra eu roubou porra eu roubou porra e você considera-se um alcançamento essas foram as oportunidades que eu tive pelo menos eu levou e onde essas oportunidades te trouxeram, Michael? eles me deram certo aqui no final da rua com uma grande casa e um filho sem dúvida e eu estou ficando falando com você porque ninguém mais me dá uma merda oh eu estou vivendo um sonho, baby e esse sonho é f*** é f*** f*** é f*** f*** na próxima semana? sim eu tenho que dizer eu não tenho certeza que essa f*** está funcionando para mim hum ah, um sentimento de o trem é doido mesmo hein doido e abraça-o o que você quiser, doutor o que você quiser, doutor aí saiu da terapia meu sonho é conhecer esse lugar na vida real doideira hein? só os carros de burguês cachorro quentezinho na praia cê é louca a cheira olha só a qualidade que história magnífica, rapaz que história magnífica, rapaz que história magnífica, rapaz eu sei apenas como você se sente cara, essa f*** tem que estar por aqui em algum lugar se eles o burguem debaixo da terra, f*** se eles o burguem debaixo da terra, f*** um outro grão que tem que ter 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 aца bom, maul eu quero美國 ali aí esse дело ai tiro cara o próximo gta teria qu vim Coach desserts O narração em português, né, mano? 401K, retornos de taxa e tudo? Sim, certo. Você é o que eu vou pôr o que eu vou fazer nessa liga, cara? Eu vou ganhar dinheiro na rua. Eu sou melhor que você, você é melhor que eu. Você é legal? Você é legal? Legal o que? Slinging dope and throwing up gang signs? Sim, certo. Whatever, amigo. É agora que eles vão furtar uns veículos. Mano, traga sua assa em mim. Vamo lá, vamo lá. Acelera, acelera. Tem dois carros, hoje eu vou pegar qual? Pegar o vermelhinho, não. Foi de vermelho, já era. Quem é, cachoeira? Vamo embora, vamo embora, vamo embora, vamo embora, vamo embora. Acelera, acelera, acelera. É, acho que agora temos que seguir o cidadão ali do carro branco, né? Oô, cachoeira, tá maluco? Aqui vê eles já tem a roleplay, rapaz. Aqui sabe dirigir carro. Tá de sacanagem? Ó, quase capotou aí, maluco. Vamo embora, vamo embora, vamo embora. Isso significa ser teu cidadão. Tudo bem, homem. Eite! Aí é foda, hein, cara. Putz, aí é foda, hein. Eu tô na minha frente, maluco. Eu tô na minha frente. É. Ó, as bikezinha. Up here, through the studio. Rapaz, esse daí é ruim de pelota, hein. Keep up, homie. Whatever you say. What the fuck? Man, sorry, man. Oh, we filmed this shit here, huh? Bora, vai ter marcha. Tá devagar ainda. Vamo embora, vamo embora, vamo embora. Celerel. Não, listen. Ei, open up, homie. Give me some room. You want room? Go lose some weight with your fat ass. Vamo embora, doido. Vamo embora. Acelerar esse carro. Ei, be careful. I'm screwing your ass, boy. Ei, screw you too, homie. Ixi. Quase bateu, hein. Acho que vamos entrar no vermelho aqui agora, né. É. É, vem, homie. Vamo embora, homie. Ei, eu vim com você de mim, mostrar pra mim. Vamo embora, homie. É, estão finalizando essa missão, eu acho, hein. Ixi! Acelera, acelera! Ih, chegamos! Puta merda, polícia! Polícia tá chegando! Vão ter que dar fogo da polícia! Vão ter que dar fogo da polícia! Tem que despistar a polícia. Deixa eu despistar a polícia aqui. Rapaz, eu despisto a polícia hoje até a roleplay, mano. Não vou respetar daqui. Daqui é mais fácil ainda, maluco. O problema é que aqui tem mais carro, né? Deixa eu abaixar aqui, né? Deixa eu abaixar aqui, né? Tem que descebule a polícia. E que você não vai entrar? Após a polícia na polícia, não vai entrar em pedido, né? Eu vou ter que estarทando hoje. O problema é que a polícia está chegando agora. E o vorjado... Não vai entrar por dentro, né? Oh, que tal? Chris Formal e um dos Epsilonis, estamos celebrando ontem, após o Supremo... ...que o Frank pode vir aqui para pegar missões. Você é um racista e eu não me gosto. E eu não vou lhe mostrar esse carro. Eu não vou lhe mostrar. Que cabelo, você neo-nazi. Ei, você é todo o mesmo. Você é resistente. Esse racista me insultou. Ei, o que tal? Quem você está chamando de um cedo? Eu não estou chamando ninguém de um cedo. O que? Eu quero dizer... N-word. Isso não é legal, eu não digo isso. Você é certo e você deve manter certo. Porque esse cara aqui, ele é um negócio internacional, um multiculturalismo. Isso eu não poderia dizer melhor mesmo. Mas, sério, talvez ele não seja um racista. Mas eu não acho que ele é o suficiente para um carro como esse. Espera um segundo. Esse cara aqui? Ele? Ele é um carro. Isso é um carro real. Eu acho que você está certo, Lamar. Você ganhou uma taxa de taxa. Eu entendo. O dinheiro não é um problema, hein? O dinheiro não é um problema. Essa é a melhor parte. Por que isso? Quando ele realiza-me, ele vai ter todo esse dinheiro. Por que isso? Olha, cara. Eu tenho que ir. Ei, Simeon. Eu estou fora. Eu te rolar. Eu te rolar. É a melhor parte, cara. Então, Jimmy... Pegue o carro e me mostre. Ah... Claro. Ok. Como é que nós... Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Acelera a cachoeira. Cadê? Onde que tira essa rádio aqui? Pronto. Agora temos que ir pra casa, eu acho, hein? Agora vamos pra casa, né? Ixi! Você é louco, filho? É tudo na frente, maluco. Chegamos em casa. Eu vou apertando o G pra tirar o cinto, já. Mano, f*** você. Eu vejo você no trabalho. Oh, n***a, não me hate porque eu sou bonito, n***a. Talvez você tenha ridido do cabelo de cabelo de cabelo que você tem, você terá algumas p****s na sua p****. Oh, melhor ainda, talvez a Tanisha vai chamar a sua p**** se ela parar com o cabelo de cabelo e ela parar com o cabelo de cabelo de cabelo. N***a. O que? Barbeirias estão disponíveis, hein? Uh, honey. Chegamos em casa. Eu vou estar aqui. Estamos vivendo em cima de um outro e isso não é rato. Você é um diamante. Você, você! Você, você, você! Vamos sair daqui. Ok, garoto. Eu vejo o que é que você está aqui. Você está aqui? Eu estava no telefone, garoto. Não está ouvindo. Meu Deus, garoto. Desculpa. 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 Dormir na cama salva o seu jogo e avança o tempo. Salve o seu progresso a qualquer momento, quando nós estiver em uma. Pode tocar de roupa no seu guarda-roupa. Por enquanto, estou surto ainda. Tá, vamos salvar. Primeira missãozinha, rapaziada. Do game. Foi completa, né pai? Continuar. Cadê? Vamos salvar como aqui? E para salvar o jogo. Deixa eu salvar o jogo, né mano? Dormiu? Vamos salvar. Criar arquivo salvo. Sim. Sarvado. É isso aí, rapaziada. Eu entrei aqui no modo história. Por quê, mano? A gente tem que relembrar um pouco como que... Como que é o modo história, né mano? Aí, o maluco está ligando aqui, ó. Franklin! O que está indo, né? O modo... Ah, quero saber, não. A gente joga o modo história, né mano? Oxi, apertei. A gente joga o modo história... A gente, às vezes, fica jogando o modo online, esquece do modo história, né cara? Porque o modo história é um modo muito foda que o GTA V lançou e repercutiu muito. Foi um jogo sensacional. E hoje estamos aqui no modo história, né pai? Como série de ouro. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, para não ficar um vídeo muito grande. Vou pedir para vocês deixarem seu like, se inscrever no canal. E compartilhar para aquele amigo seus que curte assistir um vídeozinho de até a roleplay. Fechou, rapaziada? É nóis, tamo junto. Tchau, tchau.